A tranquilidade no andar destas estudantes é o de quem cumpriu o objetivo de quase todo jovem e adolescente em Brasília, passar no vestibular da UNB. Aos 18 anos, elas estão bem empolgadas para o começo das aulas, marcado para o dia 28 de março. A Maria Eduarda vai ser caloura de Química. Já a Sofia escolheu o curso de Jornalismo. Eu escolhi jornalismo porque desde sempre, eu sempre fui uma pessoa que gostou de se comunicar. Minha brincadeira favorita quando eu era criança era gravar vídeo. Eu sempre também gostei muito de assistir jornal, apesar de ser criança. As aulas ainda não começaram, mas para a Maria Eduarda, isso é só um detalhe. Ela tem dado um jeitinho para ter mais afinidade com o mundo universitário e se preparar melhor para os novos desafios. Então, já estou me preparando, tentando adiantar algumas matérias que eu sei que eu tenho. Então, principalmente nesse primeiro semestre, eu sei que como eu vou fazer Química, eu tenho matéria de Cálculo 1, então eu já estou tentando adiantar, já estou tentando adiantar algumas coisas de Química também, para não ficar tão pesado e puxado na hora e eu ficar sem entender nada na hora da faculdade, na hora que as aulas começarem, mas estou com expectativa. Eu espero que eu me encontre de fato nesse curso. O brilho no olhar deste professor de matemática revela a alegria por ter contribuído diretamente para esta nova etapa na vida destas estudantes. Eram duas excelentes alunas. A Maria Eduarda, que foi minha aluna mais recentemente, ela era considerada, para mim, a melhor aluna da escola. Ela, juntamente com a Maria Fernanda, que eram da mesma turma, então eram duas excelentes alunas. Eu tinha certeza que as duas iriam entrar na UNB. O orgulho por essa conquista está estampado numa faixa na entrada do Centro Educacional 04, no Guará, onde elas estudaram. A escola aprovou em 2022 e 2023, pelo menos até agora, oito alunos no vestibular da UNB. Foi de imensa alegria para a escola, sim. É uma satisfação, é um ânimo para continuar tocando trabalho, continuar gerando a escola da maneira que a gente acredita. Fazer com que esses alunos acreditem que eles podem sair da escola pública e entrar na UNB. A Débora já se inspira na Sofia e na Maria Eduarda. Ela ainda não definiu o curso que pretende fazer, mas já sabe que o objetivo é a universidade pública. Débora, por que você quer entrar na UNB? Eu quero ter um futuro bom, né? Para eu ajudar a ver a minha família no futuro. Eu estou estudando bastante ultimamente, então, para eu conseguir ter uma nota boa no final do ano. O Centro Educacional 04 recebeu recursos de emendas parlamentares de deputados da Câmara Legislativa para investir na infraestrutura de ensino. Em 2022, os então deputados distritais, Reginaldo Veras e José Gomes, direcionaram à escola 60 e 40 mil reais, respectivamente. Cada deputado distrital tem direito a cerca de 25 milhões de reais por ano em emendas parlamentares. A educação é uma prioridade destes recursos. Importante instrumento que os deputados têm, no qual a gente consegue usar parte do orçamento do governo para destinar para prioridades, obras, demandas, projetos, que a gente veja a necessidade de apoiar e que a gente entenda que é fundamental que o Estado ajude a desenvolver. O que a gente quer ver aqui no DF é uma população que consiga sonhar de verdade e buscar a realização destes sonhos através do trabalho árduo e diário. E a gente vendo esse jovem, tendo essa perspectiva, é tudo aquilo que a gente fica feliz aqui na Câmara de ver. Porque o DF é a nossa terra de esperança. As pessoas vinham para cá procurando oportunidades. Hoje, os nossos jovens estão conseguindo avançar e conseguir alcançar esses objetivos através do trabalho. e essa terra da esperança proliferando. Essa é a ideia que a gente quer ver sempre.